Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o Samuel Gravioso, hoje eu trago pra vocês um vídeo aí pra mostrar uma novidade do game Sonic Superstar, sobressão aí do Nintendo Switch. Deixa o like, gostei, o joinha. E hoje eu vou mostrar uma das coisas mais engraçadas e divertidas, na verdade, que mais ridículas, que eu já vi acontecer com o Sonic. Vamos aqui logar num dos meus saves, botar no modo história. E aqui a gente tem os personagens, né pessoal? A gente pode escolher o Sonic, Tails, Knuckles, Amy e a Trip. Porém, se eu escolher o Sonic aqui, eu posso escolher as roupinhas dele. Então nós temos o Sonic Lego, o Sonic Natal e que... que porcaria é essa? Galera, isso aqui é maravilhoso. Esse é o Sonic com a roupa do Shadow. Tipo, é literalmente o Sonic com cosplay de Shadow vagabundo. Isso é maravilhoso, velho. Isso é maravilhoso. Olha isso. Olha o que vocês estão vendo, cara. É muito zoado, cara. E eu sei que a SEGA fez de propósito, mano. Vamos ver ele em movimento? Vamos entrar numa fase aqui pra vocês darem uma olhada. Vamos jogar o ato. Cara, essa expansão é de graça, tá? Essa DLC é gratuita. E ela tá preparando a gente pro Sonic Generations, né? Com o Shadow também, né? Sonic Cross Shadow Generations, que vai ser muito da hora. Que inclusive sim, teremos vídeo no canal. E, cara, olha que coisinha mais fofa, velho. Que troço mais bonitinho esse Sonic Shadow, cara. Demais, mano. O pessoal tá me perguntando se o Sonic Superstars no Switch era bom, se valia a pena. Cara, pra mim o jogo tá muito bom, velho. Ó, mas no meu PlayStation 5 o jogo é mais bonito. Ah, cara, mas a versão do Switch não é ruim não, mano. É bonitinho. Olha isso, cara. Cara, tipo, o Shadow é um personagem muito badass. Ele é muito top. Eu gosto muito, muito dele. E um dia eu quero trazer o jogo de GameCube de PS2 que tem do Shadow. Que o Shadow, ele tem armas, né? E ele atira. É muito louco, velho. E agora, como nós não temos o Shadow neste jogo, né? A gente pode brincar aí com o próprio Sonic, né? Então dá pra ver ele pelas costas dele, como é que ele fica. Bonitinho, fofinho, cara. É um bagulhinho cutsy-cutsy do papai, né? Esse Shadow aqui. Será que eu consigo pegar? Eu nunca consigo pegar essas moedas. Eu sou muito ruim. Meu Deus do céu. Tá muito longe. Pega! Prende! Exorciza! Esconjura! Cara, é muito difícil isso daqui, velho. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver o Sonic mais de perto, né? O Sonic Shadow. Cara, coloca aí nos comentários o que você achou. Você achou ridículo? Você achou legal? Você achou bonito? Você acha que a cega não devia ter feito isso? Coloca aí, mano. Coloca a sua opinião. Eu quero saber o que você achou dessa parada, desse pará com D. E eu achei sensacional, cara. Ainda mais porque é de graça, tá ligado? Então eles não te cobraram por isso. E você tem um tempinho de diversão aí, maneiro. Acho que eu vou cair e morrer, velho. O negócio tá muito no teto, velho. Não vai dar pra pegar. Jogo ruim! Eu me esqueci como eu tinha ódio desse modo de fase bônus desse jogo, cara. Porque eu não tenho o que fazer, tá ligado? Ó, peguei. Mas demorei três horas pra pegar o bagulho. E meus burros! Jogo ruim! E Sonic Superstars é um jogo super maneiro, galera. Se você não comprou por medo de não saber se ele é bom ou não, muito bom, cara. E tem muita coisa extra. Inclusive, eu sei. Tem muita coisa extra que eu não fiz e eu não trouxe pra vocês, né? Antes que vocês viram o meu save. Eu não peguei todas as esmeraldas do caos e eu não fiz o resto das histórias secundárias. Mas é um jogo muito, muito divertido, cara. Ele só se deu um pouco mal porque ele lançou dias de diferença do Mario Wonder, né, cara? O que no Switch, pelo menos, acabou matando, né, cara? E do Playstation o pessoal tava jogando MREA 2. Então, tipo, não foi a melhor data pra eles lançarem esse Sonic. Mas... É muito divertido, cara. Olha que bonitinho. Olha só. Ó a bolinha. Olha as cores que fica, cara. Fica azul, vermelho, preto, velho. É uma soma, né, do Shadow com o Sonic. Bom, cara. A música desse jogo também é excelente, cara. Queria saber se vocês querem ver mais Sonic no canal, velho. Tipo, eu gosto bastante do Sonic. Sou bastante fã dele. Eu nunca tive um console da SEGA, mas a partir do momento que eu comecei a jogar nas outras plataformas, né, eu gostei muito, cara. O primeiro Sonic que eu joguei, eu já mostrei no canal, é um Sonic de Super Nintendo que é uma hack room, tá ligado? Não existe aqui. Ai, meu Deus. Eu vou começar a morrer porque eu sou muito ruim nesse negócio. Nessa fase eu sempre morro, velho. Tem que adivinhar quando você tem que pular. Ai! Meu Deus do céu. Vai! Vai, Sonic Shadow! Caraca, eu sobrevivi. Não acredito. Eu sou muito bom. Eu sou o mestre desse jogo, velho. Maravilhoso, cara. Sonic Shadow na boa, cara. Demais, velho. E você pode baixar de graça aí, né? Seja você tá aí no Xbox, você tá no PC, você tá no Switch, no PlayStation. Todos aí você pode baixar essa roupinha do Sonic, tá? Sonic Shadow de graça aí. E estamos esperando, né? Com muito amor, o Sonic Cross Shadow Generations, que vai ser um negócio muito, muito da hora. O único problema da versão do Switch é o carregamento que demora, tá? Isso não tem nas outras. A versão do Switch, entre fases, ela demora pra carregar. Então é o único porém, assim. Mas, tipo, sei lá. É que não sei quanta paciência você tem. Que pra mim não faz muita diferença, tá ligado? Pra mim tá de boa. Demorando um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tô jogando meu joguinho, velho. E eu ainda acredito que eles vão conseguir consertar isso com atualizações mais pra frente, velho. E acho que quando sair o Switch 2, pessoal, a gente vai ter uns benefícios, tá ligado? A gente vai ter carregamento mais rápido. Tipo quando você joga jogo de Xbox 360 no Xbox Series S, Series X. Aí você tem um tempinho um pouquinho melhor. Mas, cara, muito bom jogo, muito boa novidade. Deixa nos comentários aí o que você achou. Você curtiu aí? Curte o Sonic Shadow ou não curte? Eu sou o Guilherme Oz. E eu vou fazendo aquele belo ficando por aqui. Até mais e... Fui!